Rafael, através de uma denúncia anônima, a polícia militar chegou até dois homens de 34 anos, Edmar Vaz e Tiago Ferreira Santos. Eles estavam em um motel na zona sul de Uberlândia. Com eles, a polícia localizou 30 quilos de pasta base de cocaína, vários aparelhos celulares, um notebook e R$ 2.600 em dinheiro. Os homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à sede da Polícia Federal. A polícia chegou a conduzir uma mulher de 25 anos, que disse que já teve um relacionamento com um dos presos. Ela falou com exclusividade aqui com a equipe do programa Balanço Geral. Rafael, essa mulher chegou a ser conduzida junto com os presos. Ela disse que já teve um relacionamento com um deles. Você é de patrocínio? Isso. O que você veio fazer em Uberlândia? Na verdade, o meu conhecido me chamou para eu poder estar vindo aqui, que ele alugou uma casa, para eu poder estar limpando a casa para ele. E ele disse que iria me pagar R$ 100,00. Aí eu vim. Até então, aconteceu o BO aí, só que eu não tenho nada a ver com isso, não. Você não sabia que ele traficava? Não, eu não sabia, eu sabia, entendeu? Só porque no caso aí que aconteceu aí sobre o... A droga? A droga, eu não sei disso. Essa droga foi encontrada no motel? É. Na casa onde você estava ou não tinha nada? Não, não tinha nada não. Inclusive, na hora que os policiais chegaram lá, eu estava deitada. Estava na cama, dormindo. Susto muito grande, quase que você se complica. Nossa, demais. A questão da minha família agora, vem nisso. Uma vergonha, né? Você é usuária? Não, não sou. Ele já teve alguma passagem pela polícia? Bom, eu fiquei sabendo que sim, já teve passagem.